e hoje sou o Lula o enviado de Deus e vou definir o seu destino você pode não estar reconhecendo a minha imagem nem a minha voz mas saiba que hoje você saberá o seu destino presta atenção se você tiver a minha esquerda com certeza você irá para o céu e se você estiver a minha direita talvez você vá para o céu mas isso é uma condição não ser bolsonarista se você estiver à direita e for bolsonarista com certeza você vá para o inferno você irá para o inferno isso é certo meus amigos então se vocês quiserem mudar o seu destino e quiserem ir para o céu venha para a esquerda ou simplesmente abandone o bolsonarista o bolsonarismo ou se já abandonou e é neoliberal ou está na direita mas não é bolsonarista você vai ficar no umbral para um dia conseguir ir para o céu certo depois eu vou mostrar para vocês aonde fica o paraíso e fica aqui pertinho tem um paraíso até no Brasil querem conhecer o inferno você já sabe onde é né você vai descer 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 chegar na crosta terrestre vai cozinhar 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 e quem sabe você vire um diamante que vai cozinhar tanto que não vai sobrar nem o seu o seu gás carbônico e não vai nem virar água venha para o céu meus amigos venha para mim para minha esquerda não adianta muito ficar no meio do no centro não viu não adianta ficar em cima do muro eu sou enviado de Deus olha aqui estou falando através do Lula a imagem não é dele nem a voz mas eu sou a voz eu sou a voz que está definindo o seu destino e tome a pílula vermelha e venha para o paraíso e vai ligar e inscreva-se no canal e acho o naturista em maçaram do piol meus amigos olha aí ó o sal se pondo e daqui a pouco ainda bem que forta bastante aqui ó